A oportunidade de estar aqui, presenciando, não só a Salminha sendo agraciada, mas o samba, o salmista. A gente fica feliz com a pessoa maravilhosa da Salminha, recebendo essa comenda. Eu me sinto homenageado também, não só eu, todos os salmistas. A pessoa que trabalhou para isso, muito humilde, família humilde, que hoje tem o seu lugar no mundo do salmista e da sociedade também. Minha irmã, você merece toda a felicidade do mundo. Nunca uma pessoa mereceu tanto essa homenagem igual a você. E aproveitar também para agradecer uma pessoa muito especial na minha vida. São várias pessoas, o meu mestre, o meu irmão, o meu amigo, a Ilan, sem ele, né, Salminha, na ordem, não tinha a gente na área da vida. E eu quero aproveitar aqui para agradecer também. A Salminha, você merece toda a felicidade do mundo e essa homenagem é a paz que eu mereço, meu irmão. Muita felicidade e parabéns no coração.